Música Eu quero cumprimentar a todos os amigos e amigas de Rio Bonito e falar aqui do nosso candidato do PMDB a prefeito, Marquinho Luan Dakar uma pessoa séria, competente, trabalhadora e que vai poder ajudar muito a cidade de Rio Bonito eu confio e apoio Marquinho Luan Dakar Música